Timorãn será nação do Reino Unido, município de Oxford, que a população e o território nacional Timor-Leste é o que se chama vacina AstraZeneca. Bem, o governo implementa também o impacto negativo que a vacina refere. Timorãn será a mensagem no Corazenê relacionada com a vacina AstraZeneca com o governo Timor-Leste. O Ministério do Saúde, Serviço Amuto com a Organização Mundial de Saúde, decide aplicar para o povo Timor-Leste o combate à pandemia do coronavírus. A oportunidade de se chama vacina, pode ajuda a ir na imunidade, a não que reta o vírus, covid e complicações para ir na arras. Simona vacina com a covid-19, AstraZeneca. O nosso reação normal é que a gente tem que ver com a vacina, mas a gente tem que ver com a vacina de limão. O nosso povo, a população do Timor, a população do Timor, a população do Timor, a gente tem que ver rumores que já saem, e eles vão salvar o mundo, mas eles vão se mudar. O nosso povo, a população do Timor, a população do Timor, Os cientistas têm provas de que o mundo tomam. Os sintomas são os sintomas. Os sintomas são os sintomas. A vacina AstraZeneca, o Ministério do Saúde, se implementa da Roluc, a equipa ali na frente, durante o serviço e o âmbito surto do Covid-19. A gente tem o pessoal do Saúde, PNTL, FFDTL, no jornalista Sira. Gasparinha de Souza, GMN.